Nós estamos nesse momento aqui acompanhando os profissionais da Embrapa juntamente com a Secretaria de Agricultura do município de Caxias A gente está chegando na propriedade do COSI, aqui na Boca da Mata que é uma das unidades de referência que a Embrapa instalou aqui com a Secretaria de Agricultura por meio de um termo de cooperação técnica que a gente está acompanhando aqui que aqui é mais uma ação dessa parceria sendo firmada aqui com o município de Caxias Aqui tem uma plantação aqui, tem melancia aqui, tem feijão ali do lado Esse ali é o feijão caupi, que é uma das unidades que os profissionais estão fazendo essa orientação e olha só O feijão caupi aqui do seu Ozi Ozi está indo ali com os profissionais da Embrapa e a Secretaria de Agricultura e Pesca de Caxias Luciana Soares A gente está mostrando aqui que esse é um trabalho que está sendo realizado em vários povoados aqui é uma área pequena, mas a gente percebe aqui que é como se fosse um experimento do feijão caupi na nossa região aqui, dentro do processo de adaptação Essa parte aqui é, estamos registrando aqui, esse aqui é como se fosse um experimento é isso? É uma unidade de referência É uma unidade de referência, né? Então seja dando certo essa cultivar aqui, ele vai passar a produzir com maior extensão é isso? Na verdade essa cultivar já é utilizada por ele, ele só está utilizando um arranjo diferente, uma técnica diferente, mas a cultivar é a mesma Tudo bem E o Keisel aqui é o especialista na área, né? Keisel, fala um pouco aqui com a gente, você que coordena lá na Embrapa, eu queria que você falasse um pouco da sua atribuição lá na Teresina É, na Embrapa nós participamos de uma equipe que coordena o programa de melhoramento genético do feijão caupi no Brasil Sim Então a gente tem um projeto que a gente desenvolve atividades em 22 estados da federação Então todas as linhagens, os cruzamentos são realizados em Teresina e de lá são distribuídos para o restante do país São quantas diferenças, como é que a gente pode chamar cultivares diferentes? Na verdade, no banco de germoplasma, a gente tem em torno de 4 mil acessos diferentes Mas hoje nós temos em torno de 25 cultivares, né? E dessas nós diríamos que temos em torno de 12 cultivares que estão mais ativas no mercado Então dessas duas nós trouxemos aqui para a comunidade Boca da Mata, né? Uma das cultivares que essa é a cultiva BRS Tumucumar, que hoje é a cultiva mais plantada no país Devido ao bom desenvolvimento que ela tem, tanto de planta, com produtividade, resistência, doença Uma iniciativa muito promissora, que a gente acredita que ela se adapte muito bem à região E é isso que está aqui no campo, né? Sendo comprovado hoje Sempre que vocês vão a um lugar que implantam uma unidade, isso aqui é a unidade de referência E aí vocês sempre fazem isso com um experimento para que a região, vocês veem se se adapta à região? Nós temos diversos tipos de trabalho diferentes Tem um determinado trabalho que nós usamos unidades demonstrativas Que é como está instalado lá na comunidade de Santa Rosa Onde nós temos 12 cultivares, só que num tamanho menor As parcelas de tamanho menor, de 8 linhas de 10 metros Então são tamanhos menores de parcela Nesse caso aqui, nós estamos trabalhando num projeto também Que é o plantio, produção integrada de feijão calpí Então esse cultivo, a gente tem testado essa cultivagem No caso, só essa região E a gente coloca o tipo de tratos culturais que a gente já tem De um certo pacote que foi desenvolvido por nós na Embrapa Que além do programa de melhoramento de feijão calpí Nós coordenamos também o programa de manejo da espécie Que é todo o manejo da cultura no campo até a colheita Então isso também é feito E é isso que nós estamos tentando trazer para cá Eles já de certa forma conheciam a cultivar Mas não tinham a melhor técnica de manejo Pelo menos a técnica que nós temos adotado Então nós plantamos aqui a cultura da forma que nós recomendamos E eles plantaram do outro lado Desse outro lado aqui Uma forma que eles já cultivam há algum tempo E aí a gente confronta os resultados E aí passa a usar o melhor E aí usa o que ele vai entender A gente corre o risco de ser melhor do que o nosso É verdade Mas... Obrigado, é queijo ou de queijo? Queijo é o damasceno Obrigado Obrigado Até aí Tchau 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 Obrigado.